Por que estudar ciências econômicas na UERJ? Primeiro que a universidade fique em uma ótima localização. Você pode chegar por diversos modais de transporte. Eu utilizo o metrô todos os dias, desço na Estação Maracanã e lá de dentro já podemos ver a UERJ. É só atravessar a rampa e contemplar o maior estádio do Brasil que fica bem ao lado da universidade. Ao descer a rampa e entrar na universidade, você vai passar pela concha acústica, passar pela porta de entrada e pegar o elevador para o oitavo andar. A Faculdade de Economia da UERJ é uma das mais antigas do Brasil e mais reconhecidas. Se você tem criatividade, capacidade de observação e interpretação objetiva de fatos e dados complexos, além do interesse por finanças e mercado financeiro de capitais, o curso é ideal para você. Os profissionais formados aqui podem atuar em diversos setores, como iniciativa privada, órgãos públicos, pesquisa, planejamento, dentre outros. Mais informações no site da PR1.